Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem falou, o ano já vai deixando o like e por favor não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. O Renato aqui tá fazendo uma limpa, né? São mudanças já para o ano de 2021, é pessoal, porque o ano de 2020 já está acabando, já passamos da metade do mês de dezembro, vamos pensando já no ano de 2021. Vou gravar pra você, depois eu te pego de pratinho. A gente já, a Lenara, a gente não é a Lenara que tá fazendo, né? A Lenara tá dando uma organizada nas roupas, roupas que já não servem mais, roupas para serem doadas, certo? Já é um plano já para 2021. Um plano para 2021 é arrumar nossa casa, né, irmão? Sim. Assim, porque acaba o ano, se acumulou muitas coisas que são desnecessárias e aqui no Japão acumula muita coisa, gente, meu Deus do céu. Então é, apartamento pequeno, muito cacareco aqui, é roupa, é sapato, então a gente vai fazer uma geralzona para entrar 2021, assim ó, redondinho, né? Pá, faz um ano aí, né? Pá, pá. Muitas coisas, muitos planos, né? Se a gente vai conseguir, é outro que eles. A gente vai conversando, batendo um papo aí para vocês, enquanto a Lenara vai arrumando a roupa aqui. Mas é o seguinte, gente, é o plano básico para 2021 é guardar dinheiro, né? O Coro tá comendo lá na sala, eles que lutem lá, eu tô fora. Eu vou continuar falando aqui com vocês, vamos lá a série agora. A gente vai continuar com o nosso objetivo, gente, de tentar guardar dinheiro, né, para um dia a gente retornar. Vamos voltar para o Brasil 2021? Se eu não sei, se eu ganhar na Mega Sena, aqui não tem Mega Sena, é... Como que se chama a Mega Sena aqui do Japão? Não lembro, né? É... Se eu ganhar na Mega Sena, eu volto, mas se eu não ganhar, quem sabe o plano para 2021 aí, ó, um serviço para a Lenara, é um plano para 2021, gente. Deus preparar um serviço para a Lenara e conseguir juntar um dinheiro mais rápido. O plano para 2021 é desfazer daquele, daquele jump ali. Não, eu tenho que desfazer desse arco, porque o aniversário vai fazer de novo. Aquilo ali, eu sabia que não ia dar certo aquele jump, eu sabia. Ele tá lá pra nada, pra nada, eu sabia. Você tem que desfazer desse arco de bexiga aí. Um plano para 2021 também é o nosso regime. Tentei o regime do tofu, não deu certo, meu amigo. A gente... Não deu certo. Ó, o melhor é cortar mesmo com a faca. Gente, tem tanta coisa para comer aqui. Não, vamos lá, vamos falando aqui, vamos lá na cozinha para mostrar. As coisas que tem para comer. As crianças que lutem aqui na sala. Os brinquedos. Esse que lutem. Vamos aqui. A luz aqui, senão vocês vão ver nela. Pão no cústico, certo? Compramos. Ó, tem pão, pão a rodo. Tem mais... Pão lá... Pão aqui embaixo. Ou seja, quem quer fazer regime pão não dá certo, né? Mas a gente vai lá e não resiste esses pãos, gente. Pão aqui. Pão aqui. Certo. Bom, bom aqui. Um monte de chocolate, gente. Aqui. Meu Deus do céu, o que tem aqui? Mas... Um negócio cheio de doce aqui também. Ah... Não, tem o... Ali tem os pãozinhos de chocolate, de queijo. E lá embaixo ali tem um monte de coisa também. As bobageiras. Falando pra 2021 é tentar fazer um regime. Eu... Fico contente perdendo 5 quilos. Eu vim com... Fica com 70 quilos, pra mim tá bom. 5 não, 4. Porque eu perdi 1, estava acontecendo com 75. Estou com 74. Se eu chegar nos 70, pra mim já tá bom. Tá de bom tamanho. Deixa eu apagar a luz aqui pra gente voltar pra sala lá. Vida do Japão é isso aí. Muitos vêm pra morar, né? Viver. Viver aqui. A gente veio aqui pra juntar uns trocos. Tem uma vida melhor no Brasil, né gente? E quem sabe eu conseguir me aposentar mais cedo também. Vai ser de... Né? Uma maravilha. Poder viver só do YouTube aí, fazendo vídeo pra vocês. Eu acho que tá curta, Rafael. Levanta o braço. Levanta o braço, assim, pra cima. Tá curta. Sacola de doação. Qual que é o plano aí pra 2021? Fala pra nós. Você tem um plano pro ano que vem? Nada. Além de você fazer 8 anos e pensar na sua próxima festa? Não tenho nada. Qual vai ser o tema da próxima festa? Qual que vai ser o tema? É... É festa? Vai ter festa? Meu Deus do céu. Olha, tem um arco. Esse arco pode ficar pro ano que vem já, hein? Ah, sim. Eu já dei. De novo, de Nicole. Não, fui lá. Ah, não, gente. Se bem que é econômico, porque tem as coisas já. Ah, não invento. O senhor me busca. Tem um vídeo descontraído pra falar com vocês, mas assim, os planos é tentar juntar dinheiro e tentar viver da melhor forma possível, com bastante saúde. A gente fala assim, o pouco com Deus é muito. Então, estando com saúde, já tá de bom tamanho. Tem muitas pessoas que estão aí em hospitais, enfim, gente. Passando por sistemas de saúde, na família. Então, isso é muito triste. O dia a gente fala que tem tudo. A gente vai aí. Vamos entrar por mais um ano batalhando, né? Ralando aqui no Japão, que não é fácil. Quem mora não só no Japão, como em outro país, sabe que a vida no exterior não é fácil. Os pensam, quem mora, vou falar Brasil, porque a gente tem familiar no Brasil, amigos, né? Pensam que a vida é mais fácil, mas não é, gente. Tem saudade, tem ficar longe dos amigos, a cultura é diferente, o clima é diferente. Como você vê agora, o Brasil tá todo mundo combinando, né? O Natal, o Ano Novo, vai passar na casa de quem? E aqui, gente, uma friaca, não dá nem vontade de colocar o pé pra fora. Provavelmente, o Ano Novo, a gente vai passar só nós aqui, né, amor? Compramos vinho lá no coste, colamos uma champanhe nesse aí, se vai ser bom, se não for. O vinho que não... Se não for, você vai fazer com carne. O vinho que não foi bom, eu comprei uma peça de cupim e eu fiz cupim ao vinho, que ficou muito bom. Não jogamos fora, né? Então, se o vinho não for bom também, eu vou comprar uma peça de cupim, vou fazer cupim no vinho de novo. Certo, pessoal? Se vocês chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Até o próximo vídeo e... Bye, bye, matané!